E aí galera, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Bom, então gente, ó, eu vim aqui hoje fazer uma explicação da V2 do Fazenda Paulistinha O que que é essa V2? Ah, eu vou substituir a V1? Não! Vocês não vão substituir a V1 A primeira versão é pra você jogar single play Você, o primeiro fazendeiro, é dono de todos os currais de vaca, é dono de tudo que tem na fazenda Já a V2, é pra aquele pessoal que quer jogar em multiplayer Que quer que cada sede tenha seu gado, seja dono Porque, né, o que comprar a outra fazenda lá, nos casos a Paulistinha, vai ser dono das vacas dele Independente da fazenda Nossa Senhora Aparecida Independente da Estância Santo Antônio Então os gados ficarem independentes Como que vocês vão fazer isso? Eu vou fazer aqui o tutorial passo a passo Seguem pra não depois ficar nos comentários Ah, não deu certo, ah, não sei o que, o meu bugou, isso e aquilo Outra coisa, primeira coisa A hora que você for pra clicar pra você baixar o mod Ele vai pedir os downloads Você vai fazer os downloads, vai fechar, vai abrir de novo, vai abrir o safe Vamos pro vídeo? Então, vambora Então galera, chegando aqui, você vai abrir uma carreira Primeiramente Você vai abrir uma carreira Vazio Fazendeiro Novo fazendeiro Você vai ver aqui, ó Paulistinha Tradicional Ita Paulistinha V2 Você vai clicar nela Eu vou selecionar todos os meus mods aqui Que não tem problema, né Enquanto carrego o mapa Agora nós voltamos Espera lá Pronto galera Depois do mapa carregado Você vai iniciar Beleza Iniciou A fazenda 1 é sua Tá Fazenda 1 aqui Que nos cadernos foram aparecidos É sua Os gado é seu Tá vendo Beleza E você pode ver que você não dá conta de clicar no outro gado aqui Tá vendo E nem nessa Tá bom 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 O que você vai fazer Você vai vir aqui agora E vai salvar Você vai salvar isso aqui Você vai salvar E vai sair do jogo Certo Vai sair do jogo Normalmente Espera carregar Voltou Agora os senhores vão vir em multiplayer Vai criar a partida Vai selecionar A fazenda V2 E vai continuar Vai selecionar os seus mods E vai dar um iniciar Enquanto carrega aqui Vou dar um pausa Agora eu volto de novo Pronto galera Carregado Você vai entrar normalmente No seu save Estamos agora em multiplayer Já Primeira coisa que você vai fazer Você vai entrar na sua fazenda Ingressou na sua fazenda Vamos abrir aqui o mapa pra vocês verem Ó Minha fazenda Tudo isso aqui Os estábulos são meus E pode ver que eu continuo Não sendo dono Desses outros estábulos aqui O tab vai ser Em todos os veículos Correto Bom Vamos descer aqui E agora Tu vai pegar E vai criar Uma segunda fazenda Vai criar uma segunda fazenda Vai ingressar nela Ó O correto é você fazer assim Vem cá e olha o preço Está fazendo Isso pode ser feito No modo administrador O segundo field Que você vai comprar Você é obrigado A comprar Esse field 14 Aqui ó Esse que vocês vão ter de comprar Olha lá Ele custa um milhão Tá Um milhão e trinta e três O que você vai fazer Tem um modzinho de dinheiro Né Você vai colocar aqui Remover Adicionar dinheiro Vamos pôr um Zero Trinta e três Eu acho que isso aqui Dá o valor já Né Vou pôr assim Vamos ver Foi Dá pra nós comprar Né Já dá pra Comprar Você vai clicar aqui E vai comprar Esse segundo aqui Nos casos Tem de ser o segundo Comprem nessa ordem Não comprem nenhum mais A não ser esse Que você abriu o save Você vai comprar este Aí você vai comprar Bom Você vai olhar Que você já é dono das vacas E não é dono Dessas outras vacas aqui Tá vendo Então O segundo a ser comprado É esse aqui Vamos visitar Essa tá gente Essa aqui Que vai ser a segunda fazenda Do mapa Beleza Até aí tudo entendido Beleza Tá bom Agora o que você vai fazer Você vai vir aqui no servidor E vai criar a terceira fazenda Um bichinho bonitinho Clicou Entra na fazenda Tá Você vai entrar na fazenda aqui Vamos lá ver o preço da terra A terceira você comprar É essa aqui Tá Esse Field Número 12 Aqui Que nos casos Ele custa Valor Ele custa Dois milhões e pouco Tem gente chorando Mas é porque o preço da escultura Tá alto Gente Vocês quer o que? Enricado dia pra noite No farm? Ah choradeira Vamos lá Dois milhões e duzentos Então vamos pôr aqui O F12 Vamos organizar o safe Pra poder jogar Vamos pôr aqui Dois milhões e duzentos Foi correto isso aqui? Eu acho que é isso né? Foi Foi correto É isso aí mesmo Tá bom? Vamos vir em terras E vamos comprar este Tá? Vocês podem ver Que as vacas já são minhas Deu certo? Tá vendo? E eu não sou dono Das outras vacas Tá bom? Então é assim Que você vai fazer Pra jogar o seu multiplayer Com o seu amigo Na V2 Que a V2 Só funciona multiplayer Certo? Avisado? Correto? Então é isso Tá? Mapa feito somente Para multiplayer Porque o pessoal Tava reclamando Sobre as vacas Então tá aí Desse jeito Ah Eu comecei Eu não quero comprar Maquinário Eu quero Beleza É pra trabalhar Pro amigo Ó os veículos Que vem pra você Né? Você vai usar Os que ninguém é dono Esse todo save Pode usar Independente De ser do field 1, 2, 3, 4, 5, 6 fazendas Entendeu? Aí depois Que vocês comprou Nessa sequência As terras Aí vocês podem partir Comprando O restante de terras Tá? Vocês podem ir comprando O restante de terras Na fazenda Que não vai Ter problema nenhum Tá bom? Então Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo É isso daí Espero que tenha Ficado bem explicado Não vai ser um vídeo Comprido Um vídeo curto Eu acho que ficou curto Não sei Eu tô tentando Fazer o melhor Pela comunidade Agradar a todo mundo Sei que não é fácil Sei que não é fácil Mas eu tô tentando Tá correto? Então Ah E só lembrando Tá? Só lembrando Esse mapa Vai ser liberado Qualquer hora No blog Que vai estar Na descrição Qualquer hora Vai estar liberado Lá essa V2 Vai estar lá A V1 em cima E a V2 embaixo Correto? Eu tinha esquecido Beleza? Fiquem todos com Deus Até a próxima E fui Tchau